A CIDADE NO BRASIL BIT A BIT Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Science Beats. Neste mês, falamos sobre mobilidade partilhada. O que é mobilidade partilhada? Como funciona? Que impacto tem? É o que vamos descobrir neste episódio. Para quem nos ouve, recorrem a car sharing? Costumam usar trotinetes ou bicicletas partilhadas? Se sim, saibam que fazem parte do grupo de pessoas que recorre a soluções de mobilidade partilhada. Em Portugal, são vários os operadores, públicos e privados, que disponibilizam estes serviços. Se viajarmos de norte a sul, encontramos municípios que oferecem mesmo as suas próprias soluções, como é o caso de Lisboa, com as bicicletas Gira, de Barcelos, com a Tuba Bike, de Oeiras, com a Oeiras Move, ou da Meio Bi, na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Certo é que se, por um lado, as opções de mobilidade partilhada visam reduzir o número de carros em circulação, apresentando opções mais sustentáveis e contribuindo para melhorar a mobilidade nos territórios, por outro, parecem levantar algumas questões relacionadas, por exemplo, com a segurança ou o estacionamento. As trotinetes são exemplo disso. Em cidades europeias, como é o caso de Paris ou Madrid, já se proibiu o aluguer de trotinetes elétricas partilhadas. Em Portugal, quem não se recorda das notícias que davam conta de trotinetes encontradas nos rios? Neste contexto, será que estes meios de transporte podem realmente ser uma alternativa ao uso de carro e ajudar a mitigar questões relacionadas com a mobilidade urbana? O que é que pode ser feito para garantir que os cidadãos têm acesso a opções sustentáveis, seguras e eficientes? Que papel pode ter a ciência e a tecnologia no desenvolvimento de soluções de mobilidade partilhada? Para nos ajudar a perceber estas questões, convidei para esta conversa a Beatriz Brito Oliveira, investigadora no Inesgtec, na área da Engenharia e Estão Industrial, e docente na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Olá, Beatriz, muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez por teres aceitado este convite. Eu sei que tens vindo a trabalhar nestas questões relacionadas com a mobilidade partilhada, por isso vou pedir que comeces por nos explicar o que é a mobilidade partilhada e, se possível, que nos deis alguns exemplos. Bem, olá, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. Portanto, quando falamos de mobilidade partilhada, podemos estar a falar de várias coisas diferentes e de diferentes modos. Aqui a principal separação será se estamos a falar de micromobilidade, que são as bicicletas, as trotinetes por aí fora, ou de mobilidade que tem relacionado com veículos maiores, com carros. Dentro das mobilidades partilhadas com carros, também temos aqui alguma separação. A principal diferença é de quem é que são os carros, porque se estamos a falar de carros que são da própria pessoa que disponibiliza o seu carro para ser partilhado, os desafios e as questões que levantam são completamente diferentes de ser uma frota gerida por uma empresa, por exemplo, que cede os carros à utilização de quem entender. Portanto, quando são os próprios particulares os donos dos carros que os disponibilizam para partilha, chamamos carpooling, os sistemas de car sharing são carros que são partilhados, mas cuja frota é centralmente gerida. Mesmo dentro da mobilidade com carros cuja frota é centralmente gerida. Surge aqui também a questão dos serviços como o Uber ou o Bolt, assim que temos neste momento em Portugal a funcionar, que são chamados ride hailing. E nesse caso o que nós temos é um carro que é partilhado, mas que tem o condutor também, o serviço da condução. Portanto, normalmente este tipo de sistemas distinguem-se do car sharing, têm outros problemas, continuam a ser mobilidade partilhada, mas neste caso com o condutor. O que nós vemos é que há empresas, cada vez mais que têm todo este tipo de soluções na sua plataforma. Por exemplo, a Six, que começou a ser uma empresa de renta car, do alugueira de automóveis, que já agora também faz parte da mobilidade partilhada, embora não seja algo que normalmente é mencionado, por não ser... Os motivos das viagens normalmente são diferentes e a duração. Certo, mas acabamos por partilhar a mesma... O mesmo recurso, não é? Os desafios que surgem são muito semelhantes. E lá está, a Six trabalha, por exemplo, com car sharing, que tem o Six Share, tem o Six Ride, que é uma espécie de Uber da Six, e tem também na plataforma, na app deles, também têm a micromobilidade associada. E sei que estão já a trabalhar também para plataformas de carpooling, porque de facto querem cobrir toda a área da mobilidade partilhada. E eu sei que parte do teu trabalho de investigação nesta área se relaciona com a utilização e análise de dados para apoiar a tomada de decisão. Como é que o fazes em relação à mobilidade partilhada? Então, nós, no Inesquitec, nós trabalhamos nesta área muito na parte de modelos de apoio à decisão, sistemas de apoio à decisão. E aqui o que nós falamos são essencialmente dois tipos de métodos. O desenvolvimento de métodos prescritivos, que no fundo ajudam a prescrever ações para o decisor, no fundo, saber qual é a melhor decisão a tomar, face ao contexto, à incerteza, tudo o resto. Ou então métodos preditivos, métodos de previsão, que depois também vão ajudar a apoiar essas decisões. Por exemplo, neste caso, quando nós falamos de decisores, podemos estar a falar de operadores de mobilidade partilhada, que têm decidido onde é que põem as bicicletas. Por exemplo, estamos a falar de veículos elétricos, muito importante, as estações de carregamento, onde é que elas devem estar. E os nossos modelos ajudam a tomar estas decisões, mas também podemos estar a falar de municípios, que podem ter de decidir também, por exemplo, programas de subsidiação ou assim. As decisões, lá está, podem ir do mais estratégico ou do mais operacional. Portanto, também trabalhamos muito. Um dos grandes problemas na mobilidade partilhada, seja de micromobilidade ou não, é o balanceamento do sistema. Porque temos áreas que têm muita procura a certas alturas do dia, portanto, há muitas pessoas a querer utilizar os veículos nessas áreas e há poucos veículos disponíveis. E outras áreas onde há muitos veículos e pouca procura. Portanto, este balanceamento do sistema, muitas vezes, obriga a reposicionar os veículos durante o dia. E o processo de reposicionamento vai ser diferente, estamos a falar de bicicletas, claro, ou de carros. Mas todas estas decisões, portanto, o reposicionamento, então, tem custos, tem impacto ambiental, tem tudo, não é? Queremos sempre minimizar isso. É o tipo de decisões que nós ajudamos a tomar, de uma forma, recorrendo a métodos de otimização, de simulação, por aí fora. Consegues dar algum exemplo desses métodos? Sim, por exemplo, nós tivemos recentemente a trabalhar num projeto em que partimos do pressuposto, coisas que vemos, agora falei do caso da SIGS, de uma empresa de renta car, que começou a oferecer também sistemas de carros, no fundo, sem reserva e para reservas mais curtas, portanto, car sharing. E o que estas empresas estão a fazer, já agora também existe vice-versa, empresas de mobilidade partilhada, mais urbana, típica, mais curto prazo, que começam a oferecer reservas com antecedência e por períodos mais longos. E, portanto, ao vermos estes diferentes modelos de negócio e a convergir num só, há aqui decisões que é preciso ajudar que sejam as mais eficientes possíveis, nomeadamente a nível da alocação da frota. Portanto, que frota é que eu vou alocar a estas reservas de longo prazo, que são mais rentáveis, que estragam menos o carro, mas que, pronto, lá está, surgem com frequências diferentes, ou às reservas de car sharing, não são reservas, aquelas viagens de curto prazo, espontâneas, em que eu muitas vezes não sei para onde é que o carro vai ficar, só estou a alugar o carro e, dependendo das empresas, possam não exigir saber onde é que ele vai ficar. E, portanto, aqui, o que o projeto desenvolvemos ajudava, um bocadinho desenvolvia estes modelos para decidir como fazer esta alocação de frota e também como decidir os preços nos diferentes produtos. E eu sobre o preço já vou perguntar-te mais à frente. Mas, antes disso, na tua perspectiva e do trabalho que tens realizado nesta área, quais é que achas que são os maiores desafios que se colocam à mobilidade partilhada? Acho que, como muitos já foste falando na introdução, e relacionam-se com a sustentabilidade dos sistemas, no geral. A sustentabilidade nas suas três perspectivas. Por um lado, a sustentabilidade económica, a viabilidade destes sistemas. O que vemos, muitas vezes, é que, de facto, para os sistemas funcionarem, eles precisam de uma massa crítica grande, precisam de ter muita frota. E aqui, especialmente no car sharing, mas acho que também noutros tipos de sistemas de mobilidade partilhadas, acabam por ser sistemas que é difícil serem economicamente viáveis. Para serem baratos o suficiente para atrair clientes, mas ao mesmo tempo ter uma frota grande de gerir, e isso continua a ser um desafio porque vemos bastantes cidades que começam com novos operadores e que, passado uns meses, estão a fechar as operações. Mas depois, outros desafios também realmente importantes aqui têm a ver com a parte ambiental e social. Porque, muitas vezes, quando se fala da mobilidade partilhada, é numa perspectiva de vamos tornar-nos uma mobilidade urbana, mais sustentável, vamos substituir os carros próprios por carros que têm uma utilização muito maior, não é? Portanto, ao mesmo número de pessoas, precisamos de menos carros. Mas a verdade é que alguns estudos têm saído que demonstram que nem sempre a mobilidade partilhada, por exemplo, os carros partilhados, estão a substituir viagens em carro próprio. Ok. Vêm a substituir modos ativos, como andar a pé, andar de bicicleta, e às vezes viagens em transportes públicos. Isto são estudos muito pontuais, ainda não há assim uma visão geral de qual é, de facto, o impacto ambiental. Claro que depois a introdução de carros elétricos nestes sistemas vem virar um bocadinho a balança e espera-se que sejam mais sustentáveis por isso, mas ainda é preciso um bocadinho mais de estudo para perceber estes benefícios do car sharing a nível de ambiente e também criar os incentivos, porque os operadores que existem privados acabam por ter uma orientação ao lucro, para o lucro, como é expectável, numa empresa for profit. Então, perceber como incluir aqui estas questões da sustentabilidade ambiental são importantes. Por fim, a questão social acho que também é importante, porque, de facto, nós temos que para haver aceitação para as pessoas, de facto, substituírem o carro próprio, tem de haver uma... tem de haver massa crítica, tem de haver aceitação social, as pessoas têm de ter confiança no sistema para que ele funcione e também se fala justamente do car sharing como sendo uma ferramenta, pode ser uma ferramenta importante de inclusão, na medida em que há zonas das cidades que não estão tão bem servidas de transportes públicos e os carros partilhados podem permitir fazer esta ponte e aumentar a acessibilidade a serviços importantes, mas para que isso aconteça, estes temas, de facto, têm de estar pensados de forma a serem inclusivos e não apenas a estarem onde a procura está. É maior. É maior, sim. E como é que achas que a ciência e a tecnologia podem aqui dar um contributo? Em que medida é que, por exemplo, o trabalho que estamos no Inesteca a desenvolver nesta área pode ajudar a desenhar medidas ou políticas públicas nesta área e ajudar a tornar a oferta mais sustentável, mais inclusiva? Então, acho que podemos aqui trabalhar em diferentes perspetivas. Portanto, nós no Inesc, no domínio de engenharia e gestão de sistemas, lá está, trabalhamos muito como modelo de apoio à decisão. E estes modelos, de facto, permitem uma abordagem mais holística, mais abrangente, mais sistemática, que olhe para os sistemas como um todo, que permitem depois tomar decisões de uma forma mais eficiente. Portanto, quando estamos a falar de sistemas, por exemplo, para os operadores conseguirem ter uma relocalização da frota mais eficiente e mais sustentável, andar com os carros menos de um lado para o outro, com as bicicletas, que muitas vezes têm de ir durante a noite em camiões. Portanto, tentar minimizar essas deslocações, isso são coisas que nós conseguimos com os modelos que estamos a desenvolver a minimizar. Mas, mesmo a nível das políticas públicas, estes modelos podem ser pensados e desenvolvidos de forma as próprias municípios e as organizações que pensam a mobilidade de uma forma um bocadinho para além do lucro que estas operações podem trazer. permitem ter uma visão mais geral, permitem correr diferentes cenários, analisar diferentes propostas, tentar otimizar subsídios, tentar, lá está, conseguir testar diferentes configurações de sistemas podem ser, de facto, bastante úteis aí. Mas, lá está, para os problemas mais operacionais ainda temos a vantagem de podemos automatizar algumas decisões e melhorar toda essa eficiência do processo. E agora, vou perguntar-te sobre um projeto no qual estás atualmente envolvida que é o MOSH, acho que é assim o nome, que é um projeto exploratório, portanto, estamos numa fase ainda, como o próprio nome indica, de explorar, mas que já vos deu algumas pistas sobre aquilo que os cidadãos valorizam na mobilidade. No caso, o uso individual do carro e as lacunas atualmente existentes também em termos de infraestrutura, como falavas há bocadinho, ter a confiança na infraestrutura. Será que nos podes revelar alguns detalhes sobre este estudo que estão a desenvolver neste projeto? Sim, claro. O projeto MOSH, Modeling Shared Mobility, o nosso objetivo seria tentar perceber de uma forma um bocadinho mais sólida e multidisciplinar como é que podemos modular a procura por mobilidade urbana já com foco aqui na mobilidade partilhada e tinha essencialmente duas vertentes. Tinha uma fase exploratória mas mais científica de olharmos para algoritmos e modelos de otimização que são mais avançados para a mobilidade partilhada e aí focamos-nos mais em ferramentas de pricing e de revenue management e, por outro lado, também tentamos olhar um bocadinho para a zona onde estamos, a zona do campus da Asperela, no Porto, e tentar perceber como é que as escolhas de mobilidade são feitas para nos dar algumas pistas de como é que depois os nossos modelos podem ser mais precisos e, para isso, nesta segunda parte nós desenvolvemos um inquérito que foi realizado aqui na zona de campos da Asperela, para quem não conhece, é uma zona que tem várias faculdades, o Inesquitec, hospitais, metro, autocarro de uma superfície comercial, portanto, permite aqui perceber vários padrões de deslocação e vários motivos das viagens. Nós recolhemos, portanto, este inquérito foi feito aos utilizadores da mobilidade na Asperela, isto é, pessoas que estavam a passar na rua, portanto, podiam vir a pé, podiam vir a autocarro de metro, carro próprio, foram dados recolhidos em novembro do ano passado, cinco dias durante uma semana seguida, das sete da manhã às onze da noite, tentamos apanhar aqui bastantes participantes, chegamos a ter cerca de setecentos participantes, portanto, respostas completas que analisamos. O inquérito tinha três grandes partes, só para explicar também um bocadinho o objetivo. Por um lado, nós perguntávamos às pessoas, a primeira coisa que perguntávamos é como é que escolhem o meio de transporte, quais são os fatores que influenciam, perguntávamos sobre conforto, o custo, a flexibilidade, alguma também, a flexibilidade na própria rota de poder alterar o caminho ou não, tentamos ir aqui a algum detalhe aos fatores de escolha e depois dissemos, ok, estes são os fatores de escolha no geral, mas em relação a esta própria viagem, a viagem que vos trouxe até aqui, que alternativas é que tinham como meio de transporte e depois qual foi o meio de transporte que escolheram. E aí tentamos depois caracterizar a viagem, a duração, o tempo, o tempo de espera, o número de transferes, de transferências entre diferentes modos, por aí fora, e também um bocadinho qual foi a experiência, se foi positiva, se foi negativa, avaliamos ali a satisfação a alguns níveis. E por fim, pedimos os dados sociodemográficos para termos aqui alguma ideia. Algumas conclusões interessantes, fechar-me estas análises e, bem, uma coisa que me chamou bastante a atenção foi a falta de alternativa de muitas das pessoas que responderam. Nós estávamos à espera de conseguir avaliar bem estas escolhas entre as diferentes alternativas, mas, de facto, pessoas que vêm de autocarro muitas vezes é porque só têm alternativa de autocarro. E esta falta de alternativa numa zona tão bem servida, teoricamente... De transportes. Exatamente, foi algo que nos surpreendeu um pouco. Depois, em relação aos fatos de escolha, um processo que nós estamos a tentar fazer foi identificar diferentes perfis tentar perceber dentro dos fatores de escolha se as pessoas valorizam algo semelhante ou que tipo de preocupações é que têm. E aqui podemos ver alguns resultados interessantes que não estávamos à espera até quando cruzamos com os dados sociodemográficos. Por exemplo, há muita aquela perceção de que os mais jovens é que têm preocupações ambientais e isto, me fala, que nós perguntamos nos fatores de escolha, mas, de facto, vemos que não existe essa correlação. Não há um perfil de um jovem muito preocupado com o ambiente e uma pessoa menos jovem menos preocupada. É uma preocupação transversal a todos mas que também não está muito no cimo das prioridades das pessoas quando escolhem meios de transporte. Muitas vezes por falta de alternativa. Exato. Isto permitiu-nos tentar identificar algumas políticas de promoção de mobilidade sustentável de uma forma um bocadinho mais target, mais direcionada para os diferentes perfis. Outra coisa que nós tivemos a fazer foi lá está estudar as escolhas e as alternativas e os modelos matemáticos que nos permitem perceber melhor e identificar e depois, com base nisto, prever a procura. E estes modelos trazem-nos algumas informações importantes. Os modelos que estamos a usar não são modelos black box, portanto, nós conseguimos identificar o peso das diferentes componentes que nos ajudam a explicar o porquê daquela previsão e isto permitiu-nos perceber, por exemplo, se as pessoas valorizam mais, eles estão dispostas a pagar mais para esperar menos durante a viagem ou para ter uma viagem mais curta, que de facto são sensibilidades diferentes e podemos ver que as pessoas preferem ter uma viagem com a mesma duração mas esperar menos. Isto permite-nos ter aqui alguma sensibilidade que depois pode ser útil na definição de políticas de apoio à mobilidade sustentável. O que ainda nos falta fazer e que será interessante depois para o futuro será tentar fazer criar aqui esta ponte entre aquilo que as pessoas preferem, que dizem que preferem e depois, na realidade, daquilo que escolhem. O que nos permitiu, o projeto permitiu-nos perceber que aqui ainda há uma ponte que ainda não foi fácil de ligar. Nós acreditamos que tenha a ver com a infraestrutura disponível e com as opções que as pessoas têm mas ainda está por explorar. Essa é a parte. Daqui se calhar por alguns meses vamos poder... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E por falar nesses benefícios e há bocadinho falavas também no pricing e no revenue management, que são outras questões também às quais te tens dedicado. Que tipo de benefícios é que as pessoas podem usufruir? Também falavas há bocadinho com esses resultados vai ser possível apresentar soluções muito direcionadas para determinados segmentos da população. Em que é que consiste o pricing, o revenue management e que benefícios é que podemos dar então às pessoas para usufruírem destas soluções de mobilidade partilhada? Pois, eu ao bocado falei de pricing e revenue management e não expliquei muito bem o que era e às vezes são termos que estão muito conotados com coisas más e acho que convinha desmistificar um bocadinho isso. Quando nós falamos de revenue management ou gestão de receita embora é um termo que não se usa tanto estamos a falar da prática de ajustarmos preços de uma forma dinâmica e também a disponibilidade dos próprios serviços e dos produtos se estão disponíveis ou não para tentarmos maximizar a receita isso é verdade dependendo de como varia a procura e o comportamento do consumidor é algo que nasceu por exemplo com a indústria dos aviões não vai faltar a palavra e portanto acho que já muitos de nós passaram por aqueles processos de overbooking quando vamos a comprar uma viagem isto são mecanismos de revenue management que são estudados e isso acontece porque estatisticamente compensa fazer overbooking e estes mecanismos também têm um impacto muito grande na mobilidade e não necessariamente só negativo por exemplo as tarifas dinâmicas da Uber as pessoas têm um bocadinho uma má visão sobre isso porque pensam ok agora que eu preciso mais que está a chover de repente ficou a chover e os preços ficaram muito mais altos mas o objetivo dessas tarifas dinâmicas é conseguir ajustar a procura e a oferta porque quando nós estamos a falar por exemplo num sistema como o da Uber em que os condutores acabam por decidir ou não se vão fazer a viagem ao estarmos a oferecer preços mais altos estamos a atrair mais condutores para poderem prestar esse serviço e portanto esta otimização dinâmica permite com que haja esse maior encontro entre a oferta e a procura quando falamos da mobilidade partilhada não necessariamente com o condutor aqui esta questão do pricing de revenue management são ferramentas importantes para nós conseguirmos ajustar a procura à oferta e não só a oferta à procura e isso pode ser benéfico para todos por exemplo há sistemas onde as pessoas dizem onde é que vão deixar o carro um carro para telhado e se o sistema perceber que ali ao lado há uns corteijões à frente há uma zona onde aquele carro vai ser preciso podem oferecer um desconto à pessoa para deixar o carro noutro sítio e se calhar para a pessoa compensa andar 5 minutos a pé mais e ter um grande desconto na viagem portanto quando nós falamos destes mecanismos de preço são estes mecanismos que nos permitem ajustar a procura e a oferta fazendo no fundo não ajustar só a oferta à procura mas também a procura à oferta isto pode ser benéfico para todos os envolvidos dado que as pessoas também podem aceitar ou não essas tarifas e neste caso termos uma otimização esta holística mais sistémica que nos permite ter uma visão mais geral e não só uma otimização mais míope por assim dizer pode trazer bastante eficiência ao sistema e pode ser importante para a área da mobilidade para todo o sistema funcionar melhor no fundo todas as pessoas envolvidas acabam por não perdem pelo menos se calhar é esse o equilíbrio difícil que tentamos trabalhar não diria ganhar mas pelo menos não perder mas pelo menos não perder e em relação ao futuro como é que tu vês a evolução desta área considerando por exemplo estes exemplos que falamos no início de cidades que já estão a proibir algumas opções de mobilidade partilhada como é que como é que vês a evolução desta área é uma questão um bocadinho difícil eu acho que depende um pouco da perspectiva com que estamos a olhar eu acho que a nível científico e dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos que tem havido na área e eu aqui falo mais da parte de apoio à decisão e não tanto em outras questões tecnológicas que sei que também são trabalhadas no Inesctec embora não tanto na minha área como a questão das baterias do acesso aos carros e toda uma outra área mas na nossa área acho que ainda estamos longe de modelar estes sistemas com a complexidade de vida incluindo objetivos de sustentabilidade ambiental objetivos de inclusão e acessibilidade é bastante exigente olhar para sistemas complexos de uma forma holística exigente a nível computacional até a existão de dados e por aí fora mas acho que é sem dúvida o futuro e os próximos passos neste tipo de modelos quando falamos da mobilidade em si da aplicação da vida do dia-a-dia das pessoas e que alterações é que podemos esperar eu não tenho muita certeza de para onde é que o futuro vai evoluir eu gosto de acreditar que estamos a trabalhar para dar mais uma ferramenta para as pessoas terem uma mobilidade mais regular constante mais fiável e mais sustentável também mas todas estas soluções inovadoras que estamos a falar funcionam com base num sistema basilar com base num sistema basilar que seja sólido e regular e de confiança que são os transportes públicos e as infraestruturas construídas então enquanto não houver uma rede de transportes públicos que permita às pessoas ter esta base garantida e depois usarmos as trotinetes para fazer a última milha pequenas deslocações ou o carro para fazer uma ligação a uma área menos servida de autocarros em que precisamos de chegar mais rápido sem esta base de facto não há sistema de mobilidade partilhada que aguente e se nós queremos que estes sistemas e eu acredito que podem ser uma peça importante em tornar em aumentar em melhorar a sustentabilidade dos sistemas mas acima de tudo para melhorar a acessibilidade nas cidades e nas grandes cidades acho que só vamos conseguir reduzir o uso do carro próprio e fomentar um bocadinho uma mobilidade mais sustentável em todos os seus em todos as pretensas desta palavra quando nós temos um sistema de transportes públicos em cidades que tenham um sistema de transportes públicos que permitam criar a base para depois os outros sistemas serem complementos e melhorias em cima disso antes de terminarmos e porque falaste numa questão que acho que não abordamos ainda que tem a ver com a complementariedade ou seja mesmo dentro da mobilidade partilhada é possível depois termos aqui opções complementares eu posso deslocar-me do autocarro e depois usar uma trotinete para fazer o resto do percurso vocês também estudam essas questões? nós estamos a começar a trabalhar também num outro projeto para sistemas multimodais e como é que a procura se divide nestes sistemas portanto multimodais em que envolvem diferentes modos de transporte lá está começo a viagem por autocarro e depois faço um percurso de trotinete para depois apanhar um metro por exemplo e nesse sentido também temos trabalhado muito com sistemas de mobility as a service no fundo vender a mobilidade como um serviço isto é normalmente são plataformas onde uma pessoa pode comprar planear a viagem com diferentes modos de transporte saber qual é o trajeto mais curto mais rentável que gaste mais calorias por aí fora com diferentes objetivos e estamos a começar a estudar como é que estes modos podem complementar e muitas vezes ter de cooperar porque aqui estamos a falar de diferentes operadores uns públicos outros privados claro está temos de criar aqui uma situação de win-win-win-win-win-win para que de facto consigamos ter um sistema multimodal que funcione mas sem dúvida que mesmo nesses sistemas o que temos visto é que sem transportes públicos e uma boa infraestrutura construída que responde às necessidades das pessoas não vão ser as soluções inovadoras e mais recentes mobilidade que vão substituir uma boa rede de autocarros por exemplo muito obrigada Beatriz hoje descodificamos bit a bit a mobilidade partilhada voltamos no próximo mês com mais uma conversa sobre ciência e tecnologia até lá é não rocket science é um small step for man um giant leap for mankind on o 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 que é isso?